E aí, a gente está aqui com a gravadora Polidó, Erasmo Carlos, LP Mulher. Acredito que esse LP é da década de 80. Deixa eu ver aqui. E essa música estourou muito, não é? E aqui é a capa. Ele é a esposa dele, título Mulher. Uma capa até bem ousada, né? Aqui vem ele abraçado com ela. Engraçado que aqui na capa não vem as canções. Só o título, Erasmo vem atrás de cartas. Mas só Erasmo, né? Aí no encaixe aqui vem as canções. O outro já reclama a sua mão. Um carro simples, só casu. Eu não quero amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes. No disco vem o Erasmo, o carro, mas na capa do disco só Erasmo. Então essa é a primeira música abrindo aí o disco lá do ar. A segunda música, muito bem tocada também, que é a minha Superstar. Engraçado que eu conheço essa música rápida, mas na gravação original do disco, a primeira versão original era bem lenta. De repente nos shows ao vivo, né? Ele coloca essa canção rápida, mas no disco mesmo a gravação original era lenta. Não tão lenta, ela tem uma balada. Essas músicas foram muito tocadas. Esse lá do ar, eu acho que as quatro primeiras músicas se tocaram muito nas rádios. E para a época tem uma batida boa, né? O disco é de 1980. Há 40 anos, né pessoal? 41 anos esse disco. Então agora vamos para a terceira música, que é Pegar na Mentira, que também fez muito sucesso. Gravadora Polibor. Essa até rapidinha. Se botar o Vasco, como ela é, Minas e Porto do Rio. Amarelo. Beijei o beijoqueiro. Na televisão. Acabou-se a inflação. Maraté, o marido da barata. Amazônia, a preta, a sua marca. Vamos aqui para a quarta canção. A música A Lenda do Ciúme Essa eu não conheço bem não Eu acho que ela não foi muito divulgada Bem calda, bem legal né E no finalzinho ela muda aqui Fica bacaninha né Parece uma música de Velho Oeste Aí ela parece que acabou e entra ali Num ritmo bem gostoso Olha lá, olha o banjo assim Bem bacana né Então vamos fechar o disco aqui com a última Que é Filho E aí fechando o álbum Lado A Vamos dar continuidade agora no lado B E dando continuidade aí ao lado B Erasmo Cartas A carta ao índio Deixa eu focar aqui Minha câmera tá um pouquinho também suja E essa música ela é bem grande Uma faixa bem comprida E eu não lembro se ela foi divulgada na época não Ela tem uma batida legal Isso é porque eu não coloquei o som no estéreo tá Porque se eu botar dá uma explosão danada aqui dentro de casa O grande chefe branco Quer comprar as nossas terras Quer nossa amizade Mas não precisa dela Tão certo como as estações do ano Trai a mar mais na certa Agora focou melhor Vamos agora pra segunda música Que é gatinha manhosa Ela tocou muito na rádio O meu bem Já não precisa Falar comigo Tudo tendeosa assim Briga só pra depois Ganhar mil caros robes Eu amargo a voz Você faz bem sim E chora baixinho E diz que a emoção E com a canção Dor de Cabeça Essa tocou muito nas artes Essa é a terceira música do lado 2 ou do lado B, né? Vamos agora para a quarta canção Feminino, Coração de Deus Bem bacana também essa canção Muito tocada nas rádios O coração de Deus é feminino É a força de toda criação Capricho do destino A mãe da invenção O coração de Deus É uma criança Que dança Entre todos os sexos É a força do universo E fechando a última música Do lado 2 Primogênito Vamos arrumar a casa Abre portas e janelas Engraçado que quando é no disco Do Erasmo A parceria dos dois Erasmo e Roberto Fica sempre assim Primeiro Roberto Carlos Depois Erasmo E assim sucessivamente Roberto Carlos e Erasmo Roberto Carlos E segundo Erasmo Roberto Carlos e Erasmo E no disco do Roberto Carlos Vem Erasmo, Carlos e Roberto Como é que pode, né? Não sei se vocês Perceberam isso Essa parceria dos dois Na composição da música E aí fechando O disco Mulher De Erasmo Carlos E aí fechando E aí